A segunda oradora, José Pedro Araújo, e para a discussão, a Sra. Carlota Portos, do Minho Comércio. Bom, vamos sentar na passada de 5 minutos, só dentro de 3 atrasados, está bem? E da parte da gestão também 5 minutos, ok? Vou ligar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, antes de mais agradecer a presença, e dizer que é uma hora que vai estar a representar o Instituto de Técnica do Pastel, e a intervenção vai ser obviamente diferente, vai ser diferente, vai ser vocacionada para a produção animal. Também queria saudar o Presidente de Meado, o Presidente de Meado, o seu Ministro, e obviamente os moderadores que estão aqui, e também a Carlota, que vai representar a empresa número 1. O trabalho que nós vamos apresentar enquadra-se num projeto que foi aprovado, o Horizonte 2020, mas antes de falar propriamente do projeto, eu gostaria de dizer que tem sido uma aposta estratégica da Escola Superior Agrária a apostar nos recursos endóiços. Na introdução inicial foi-se falar, foi-se falou-se na agricultura intensiva, não é? Mas penso que também a agricultura, se sentar, é um aspecto extremamente importante. Estão-lhe referenciados ali alguns dos, para a agricultura biológica, a qualificação dos produtos agroalimentares. Também na área da fruticultura, a Escola tem feito algum trabalho sobre a recuperação das realidades regionais, a conservação da biodiversidade, isto é um requisito de riscos ambientais, e é um aspecto extremamente importante que tem a ver com a conservação e melhoramento das raças autóctones. Todos nós sabemos que Portugal tem 47 raças autóctones, distribuídas por 15 raças de bovinos, 15 de alvinos, 6 de caprinos, temos 3 suínos, 4 de equinos, 4 de galinácias. Infelizmente, todas estas raças estão ameaçadas por distinção, simplesmente com diferentes níveis de distinção. Obviamente, felizmente, há ajudas para a conservação destas raças. No Norte de Portugal, obviamente que há uma riqueza muito grande em termos de raças autóctones, não é, não é, sendo somente o Doriminho, é também na zona de Trás-os-Montes, não aderbe para as montanhas, e a escola tem efetuado vários estudos, quer com raças bovinas, quer com raças caprinas, ovinas, com raças de violinhas, e também temos, obviamente, feito trabalhos com outras escolas superiores agrárias. No caso, por exemplo, vamos dar um enfoque a um recurso que é extremamente importante, que é a raça subida de Bízerra. Nós, em Portugal, temos 3 raças, temos o Alentejaro, temos o Meitado Alvoaça, e no Norte, o Tronco Celta, temos a raça de Bízerra. Sabemos perfeitamente que há, no nosso país, uma série de produtos, ao nível das diferentes espécies, com dominações de origem, com indicações geográficas protegidas, ao nível dos bovinos, dos ouvidos, dos caprinos, ao nível dos queijos, simplesmente, infelizmente, este tipo de produtos não representa ainda, do ponto de vista do volume total, uma oferta muito significativa. Outro aspecto importante que aqui foi referenciado é a questão da autossuficiência. Infelizmente, na carne de suíno, a carne de suíno é o produto que é mais consumido a nível nacional, cada português consome cerca de 100 a 110 kg de carne, e a primeira espécie é a carne de suíno, a segunda vem a carne de aves, depois vem a carne de suíno. Infelizmente, o nosso país não é autossuficiente, e nós, infelizmente, também sabemos a crise que o setor de suíno está por cá. Relativamente à raça visa, obviamente que nós temos que fazer ligação às associações de criadores. No caso da raça visa, há uma associação, que é a Associação Nacional de Criadores da Raça Visa, que tem a sua sede social em Vinhais, muito próximo de Bragança, e que tem ali, digamos, a cronologia em termos de criação da associação, de instituição do livro geológico, de início do processo de qualificação para a proteção comunitária, mesmo de projetos de investigação que foram desenvolvidos, que a Estação Zoolotécnica Nacional foi o primeiro projeto para dar sobre preservação, cooperação e desenvolvimento. Participaram, na altura, a Estação Zoolotécnica Nacional, a Direção Regional da Agricultura em Doutorimim, a Direção Regional da Agricultura em Trás-Montes, hoje já não há essas direções reginais, existe sim uma Direção Regional da Agricultura no Norte, e a Direção de Trás-Montes, e a Autorimim. Esta raça, de uma forma, isto são dados recentes, existem 197 explorações, que respondem a criadores, o número é cerca de 5.200 porcas produtoras, na semana passada tive a oportunidade de participar na Assembleia Geral, esta raça, e no ano passado houve o interesse de 52 novos criadores, que manifestaram, portanto, interesse, entraram sócios desta associação. Portanto, há aqui, efetivamente, um interesse nesta raça. Ela está distribuída daquela forma, tem sido uma estratégia, então, que se o fazer divulgação em várias férias agrícolas, na férias de Santarém, depois, obviamente, que há uma série, ao nível dos conselhos, as próprias autarquias apostam muito na divulgação dos produtos de Porto Vésar, Vinhais, que é conhecida pela capital de Fomeiro, mas também, curiosamente, há um centro de interpretação que foi criado, onde eles criaram também aquilo que se chama o Porker Parade, não é? Existe, já que há o Parade, no centro de interpretação tem o Porker Parade, fazendo divulgação. Outro aspecto extremamente importante são as feiras, mas não é só as feiras de Vinhais, a Feira de Montalegro, do ponto de vista de divulgação de produtos da raça de iso, também extremamente importante. E este fim de semana vai-se realizar em Melgaço, portanto, já amanhã, a festa do Alvarinho e de Fomeiro, e, obviamente, aqui a Casa do Porto tem um aspecto extremamente importante. Lá está mesmo. Lá está mesmo. Relativamente ao Projeto 3.0, que é esse que nos enquadra. Este projeto foi um consórcio criado por 25 parceiros europeus. Este consórcio tem nove países, Portugal está em integrado. É um projeto, penso que é importante, do ponto de vista de dimensão temporal, é um projeto para quatro anos, não é? Portanto, não é um projeto de curta duração. Portanto, nós vamos ver que participam várias instituições. Curiosamente, a maior parte das instituições estão desatalizadas ao nível da Espanha e da Itália, mas também se compreende que a importância da sua agricultura extensiva centra-se, digamos, na Orla Mediterrânea, mas estão ali por países interessantes, a Eslovénia, que está a coordenar este projeto, a França, a Alemanha, a França, com duas instituições, o INRAM e o FIP, são duas instituições de referência ao nível da investigação, a Croácia, a Itália, a Lituana e Portugal. Portugal está no Instituto Politécnico de Arno de Castelo e onde está a trabalhar com a raça bísera e a Universidade de Arno está a trabalhar com o Porto da raça alentejada. E depois temos vários centros de investigação. Basicamente, onde vão os centros? Universidades, institutos politécnicos e centros de investigação que estão a trabalhar neste projeto. As raças que ali estão representadas não são todas as raças, obviamente. Ao nível das raças espanholas podem instalar um número mais significativo de raças, nomeadamente na Galiza nós temos o Porto Celta e, obviamente, se calhar devia estar lá representada, não é? Mas, pelo menos, ao nível nacional, as duas raças, penso, mais importantes, sem desprimor para o Porto Alentejada, estão representadas no caso da raça bísera e na raça alentejada. Em termos de enquadramento, o que é que se busca? Fala-se na qualidade e nos produtos das raças autóquias, enfoque-se no projeto, no bem-estar dos animais, o impacto positivo sobre os enrolamentos das zonas rurais e sobre a manutenção sustentável, a diversidade genética e a agricultura biológica também está enquadrada em alguns projetos, porque os projetos são diferenciados em função de cada um dos parceiros. Portanto, cada parceiro pode propor determinado tipo de ensaios a desenvolver. Fala-se nesta questão que, em muitas regiões, a produção intensiva decidiu atingir o limite da sua capacidade. Fala-se, muitas vezes, da competição de utilização de cereais, competição com a alimentação de gado. E penso que este é um aspecto extremamente importante, que é aquilo que está ali diferenciado atrás, que os recursos locais, apesar de variarem significativamente de região para a região, podem e devem ter um papel relevante na alimentação segura. Não temos dúvidas nenhumas quanto a isso, até para evitar a diversificação de determinadas horas. Relativamente àquilo que está previsto no projeto, que isto é um projeto para quatro anos, estão definidos vários work packets. um deles primeiro é de caracterização genética e fenotípica e estamos a fazer esse trabalho. Fenotípica é um trabalho relativamente fácil, que no fundo é pegar nos animais e fazer a sua caracterização. Ao nível da caracterização genética, vamos ter que recolher a mostra de sangue e vamos ter que enviar para dois laboratórios de referência em Madrid e Itália, onde se vai fazer a relação genética das raças que incluem este projeto. No WP2, que é o maneiro agendimento das raças fluídas locais no seu sistema de produção, aqui é tentar dar um bocado de resposta à produção. Portanto, aqui nós, ao nível do Instituto, estamos a elaborar alguns ensaios, que daqui a um bocadinho passaria de uma forma muito resumida, a ver o que é que estamos a fazer. Finalmente, depois há um aspecto extremamente importante, é a qualidade, a avaliação da qualidade dos produtos que nós vamos obter com os ensaios. Há um outro ensaio que também, nós ainda não participámos, que é a investigação sobre preferências de consumidor e, finalmente, um que é extremamente importante, que é as medidas para maximizar o impacto e, no fundo, é divulgar aquilo que estamos a fazer, em termos de ações de demonstração, em termos daquilo que é a qualidade dos produtos que são obtidos. Estamos, portanto, a desenvolver já uma forma de diferentes tipos de tarefas, portanto, já há vários trabalhos efetuados ao nível de organização destas raças, portanto, na raça de vidas isto está mais ou menos avançado. Ao nível do 2, estamos, na Escola Superior de Agrar, estamos aqui a definir ensaios, penso que são interessantes, que foi o desenvolvimento daquilo que está no mundo do ar, que é, no fundo, tentar arranjar instalações que sejam mais práticas, que sejam mais baratas e estamos a comparar, digamos, sujeitando os animais à mesma alimentação, animais establados, portanto, no fundo, representando aquilo que é tradicional, com animais ao ar livre. Isto também para avaliar, depois, o bem-estar dos animais. Isto é uma instalação extremamente simples, uma instalação económica, mas que está a ter fortes impactos, não é? Já agora, também dizer que os porcos que nós lá temos são de raça bízerra e que isto trata-se de uma colaboração com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco e os leitões vieram da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, que eram leitões desmamados. Portanto, esta é a unidade que nós lá temos, uma estrutura extremamente simples e vamos, na próxima semana, vamos organizar na nossa escola as jornadas no Porto Biológico e convidar-vos os criadores da raça bízerra para virem às nossas instalações, vão haver também comunicações e intervenções, mas também depois gostaríamos de levar os recursos únicos lá para ver o que é que funciona bem, o que é que funciona mal e dizer mesmo quais foram os recursos do ponto de vista de instalação. Portanto, a situação dos animais é liberdade, situação dos animais profissionais. O que nós vamos obter em termos, porque isto é um projeto para quatro anos, é o seguinte, nós estamos aqui a avaliar o crescimento dos animais, estamos também a avaliar o índice de compressão, a poluição de alimentos e estamos a retirar dados ambientais de temperatura e umidade para avaliar também algumas condições de bem-estar dos animais. Pronto, aqui sobre trabalhos de pesagem dos porcos. Temos também aqui um trabalho e um envolvimento muito grande que é de estagiários, não é? E de bolceira que vamos depois precisar para fazer os trabalhos de avaliação da qualidade da carne. Pronto, aqui é alguma coisa muito simples, temos muitos resultados. A alimentação na fase inicial era igual, a partir de determinada altura estamos a utilizar alimentações diferentes com farinhas, com germinados e com batata para ver a influência que isso depois vai ter depois na qualidade da carne, na qualidade do presunto fresco e na qualidade do presunto dorado e a temperatura vai ser cerca de um ano e meio. Pronto, aqui podemos ver os porcos alimentares contaminados, com batata e com farinha e com concentrado. Vamos avaliar e outro aspecto que penso que é extremamente importante a ver a liberação da nossa escola e já agora da nossa escola superagrada com a escola superagrada e já estão fazer trabalhos também com o centro tecnológico da carne localizado em Orense onde podemos fazer também trabalhos de parceria. Pronto, ao nível dos... vamos avaliar sobre a carcaça, o lúxido, o lúxido, e vamos depois avaliar a qualidade da carne ao nível de composição química, perfil de braços gordos, terruras, durezas, vamos também fazer análises sensoriais. A empresa com que nós depois vamos trabalhar é a minha e o fomeiro, que vai ser está aqui preparada pela nossa doutora Carla, onde depois vamos fazer parte da transformação desses produtos. Outra coisa que é importante ao digo ao ver o último cancínio que é a questão da disseminação e da legislação e demonstração, nós vamos fazer uma jornada já para a semana, temos um envolvimento muito grande dos alunos, que eu acho extremamente importante, vamos também participar depois com o trabalho do Internacional do Simpósito Internacional que vai ser realizado aqui em Porto Alegre e para o desenvolvimento também é um aspecto extremamente importante a questão do bem-estar dos animais, de trabalhos que vamos apresentar no Eronseio em 2016 e à medida que os trabalhos são realizados nós vamos ter mais resultados. Também já agora se me permite isto também com a ofidência, este trabalho foi feito muito com a prata da casa, temos o envolvimento de alunos, mas a nossa diretora também um sábado à tarde fez desculpa ter por também colaborado na realização deste trabalho. Obviamente este trabalho não seria possível sem a participação de uma equipa mais alemada. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.